Bom dia gente, meu irmão é Paulo, é um dia, eu sou o senhor compartilhando. É um prazer pra mim estar aqui no Rio de Janeiro, é a primeira vez aqui na Paz. Como eu trabalho na área de Tecnologia e também na área de Física, aqui tratando pra compartilhar com as coisas, já escutadas nas áreas, comunicação, na área de música, porque tem um instituto de rede maravilhoso e também trocando informações sobre o software de gravacinho, de periféricos, que tá sendo maravilhoso, vencendo todas as barreiras aqui na área da Inglaterra. Pensei que eu ia ser feliz, vindo no barco aqui. Tá sendo maravilhoso. As pessoas, para virem aqui, porque é até a vida.